Olá, damistas! Bem-vindos à 14ª aula do curso Primeiros Passos de um Mestre. Nessa aula vamos aprender ideias de estrutura. Nessa posição, nesse diagrama aqui, nós vamos perceber o seguinte. As brancas estão ganhando uma peça. E as brancas têm um caminho livre ali, ilusoriamente, até chegar em D8. Então, atraída pela dama de D8, as brancas jogam B6, C7. E aí elas vão perder, porque elas não contam com F6, E5. Branca toma D6, F4. E preta, B8, D6. Causando um congestionamento no flanco direito das brancas aqui. E as brancas aqui só têm um lance possível, a não ser que entregue duas peças. Seria G1, H2. As pretas jogam D6, C5. E agora as brancas são massacradas. E aí, o que nós podemos tirar proveito dessa posição? Aqui nós vemos dois conceitos. As três marias, ilustradas pelas peças pretas aqui, H6, G5, H4. E nós temos o cavalo, que é esse encavalamento aqui das peças. Quando fica esse quadrado aqui, com as peças atrasadas aqui de H2 aqui. As três marias, elas têm força. Quando ela pode explorar esse atraso aqui da casa de H2. A peça aqui, que agora está em G3. Nesse quadrado aqui, as três marias, elas têm força. Porém, geralmente essa força é no meio do jogo. Você deve evitar ficar com essa posição no final de jogo. Nessa posição aqui, mesmo perdendo uma peça, as pretas não ganham. Devido à exploração do cavalo. Contudo, você vê que se as brancas não tivessem entrado em C7, as pretas estão amarradas aqui. Elas não têm o que fazer. Elas estão no canto e as brancas estão dominando o jogo. É que foi um erro das brancas aqui de jogar B6 e C7. E aí elas aproveitam a formação do cavalo. Então, essa posição de três marias, ela é boa durante o meio do jogo para explorar a casa de H2. Porém, você não deve ficar com ela até o final, pois, na maioria das vezes, você vai ficar com a posição desequilibrada e inferior. E agora nós vamos analisar o cavalo. Essa formação do cavalo, ela é muito ruim para as brancas, pois atrasa o desenvolvimento da peça fraca de H2. Onde ela para em G3 e fica com esse quadrado na frente aqui, tudo atrasado. Pois, sem a E1 aqui, você percebe que você fica com o lado direito aqui congestionado. Então, esse cavalo, ele é interessante, desde que você consiga desenvolver H2 ou consiga realizar uma troca. Quando você estiver em uma posição do meio do jogo para o final, você percebe que a sua H2, ela ficou travada ali no desenvolvimento e vai prejudicar você. Então, quando você tiver uma oportunidade, você deve soltar esse congestionamento. Fazendo uma troca com a E3 para trás, onde você percebe que você vai ir para o domínio do meio do tabuleiro. E agora você consegue andar com essas peças tranquilamente. Você soltou aquele congestionamento do lado direito. Perceba que você se sente mal nessa situação, porque você se sente agoniado. Você está com a peça de H2 ali travada em G3, lance possível de G1, H2, olha que lance horrível. Evite ficar com esse cavalo formado durante muito tempo. Assim como as três marias não podem chegar no final do jogo. É uma situação um pouco complicada. Quando ocupar a casa forte? Veja bem, a casa forte de C5 e F4, elas devem ser ocupadas. Se você conseguir ocupar, você vai brigar pelo centro do tabuleiro. E isso é extremamente interessante, principalmente para quem está iniciando no jogo. Porque é uma forma de você jogar mais tranquila. Aí você me pergunta, ah, eu ocupei a casa forte e perdi. Então veja bem o porquê. Um dos erros. Você, quando ocupa a casa forte, vamos supor que iniciou nessa abertura pioneiro, pioneiro branco. E aqui nesse momento você fez uma troca. O que está acontecendo aqui? Você tem o domínio da casa forte de C5 e o domínio da casa forte de F4. Porém, se você contar ali, ele tem três peças podendo atacar essa de C5 ali em D6. Ele tem C7, B8 e D8. E quantas defesas você teria? A1 e C1, duas. Então ele está três contra duas. Então essa pedra de C5 está caindo. No início, quando você ocupou a casa forte, ele tem três ataques e você tem três defesas. Ele tem C7, B8 e D8. E você tem A1, B2 e C1. Se ele atacasse, veja bem, constantemente, você defenderia todos os ataques dele. E manteria o peão lá em C5. Aqui teria a dama, mas desconsidere. A ideia é só entender. E você manteria o peão em C5 lá. Então você tem defesa para aquela peça forte que você colocou em C5. Porém, se você seguisse e se descuidasse daquele peão, a peça de C5 está lá, ela é forte, eu vou deixar lá. E aí você se descuidou. Você ficou aqui, fez uma troca, está tentando montar o centro ali, mas só que você está com a fragilidade da peça de C5 voando ali, entendeu? Porque você não tem defesa. Veja bem, que agora se ele começar um ataque descomunal sobre a peça ali, descontrolado, você defende uma vez. Aí ele realiza o segundo ataque pela casa de D6 ali. E agora ele vai fazer o último ataque e você não tem defesa para a peça. Então a ideia de você colocar um peão, ocupar as casas fortes, é você ter defesa para ela. A principal ideia é você ter defesa. Se você tiver defesa para essa peça, então você vai estar brigando pelo centro e provavelmente melhor na posição. Então sempre analise as montadas, o número de peças atacando e o número de peças defendendo. Analise suas defesas. Isso é muito importante quando você for tirar proveito da casa forte. Como eu já falei em outro vídeo, vocês já sabem que A1 e H2 devem ser desenvolvidas. Vamos analisar essa situação. A branca está com uma posição aqui um tanto melhor, está pelo centro, mas está em pé de igualdade aqui, vamos supor. As brancas precisam desenvolver a peça de H2 e a ideia de H2 é chegar em F4. Não é uma obrigatoriedade, mas é uma ideia interessante que você já ocupa a casa de F4 e evita que as pretas ocupem a sua casa. Então as brancas aqui já tem que desenvolver a peça de H2 e também tem a sua peça de A1 para desenvolver. Então você tem que analisar qual é o momento certo, se aqui é melhor H2 ou se aqui é melhor A1. E A1, ela não pode simplesmente chegar e parar o seu desenvolvimento aqui. Aí as pretas aqui vão jogar A7, fazer o desenvolvimento delas. Nós jogamos agora H2 e G3. Veja bem que nós paramos o desenvolvimento de A1. O lance correto aqui, pelo menos você que é o iniciante, você deve jogar B2 e C3. Não pare o desenvolvimento da peça de A1. A1 deve ser levada adiante. O desenvolvimento dela deve ser completo de dois lances. Assim como a peça de H2, o desenvolvimento completo é de dois lances. Parando o desenvolvimento em B2, você fica com uma ideia de golpe contra você. Por exemplo, aqui se você para o desenvolvimento em B2 e joga com H2, querendo desenvolver suas peças, é interessante, é. Aí você fica despreocupado quando ele joga o desenvolvimento dele de H8. E aí você pensa, se eu jogar G3, aí ele joga G7 F6, aí você entrega uma, ele toma e você toma duas. Aí você tenta essa ideia. Só que aqui ele tem uma combinaçãozinha. Ele entrega H6, você toma de F4, LF8, você toma mais duas. E ele toma B6 e C5. Você toma e ele toma fazendo dano. A ideia aqui não é ver se está ganho ou não. A ideia aqui é você ver a vulnerabilidade que você causa parando o desenvolvimento de uma casa de A1. É uma casa fraca. Então você não pode parar o desenvolvimento dela no meio. Quando você iniciou o desenvolvimento de A1, você deve continuar esse desenvolvimento. Para então começar o outro desenvolvimento. Você tem que sempre tomar cuidado a toda instância na hora de desenvolver essas peças nas questões de combinações. Ver se os outros adversários não vão aproveitar de alguma forma. Como aconteceu nesse diagrama. Pensando nisso, nós também temos outra informação para passar. Nessa situação, você desenvolveu lá de H2 e G3. O adversário jogou H8 e G7. Você andou com G3 e F4. O adversário andou com G7 e F6. Os dois estão desenvolvendo, certo? Certo. Esse lance aqui é proibido. G1 e H2. Veja bem. Você transformou uma peça de defesa forte de G1 em uma peça atrasada em H2. E você acabou de desenvolver sua peça de H2, você não pode fazer esse travamento. É lógico que tem situações que você será obrigado e tem situações que inclusive vai ganhar a partida. Porém, você deve analisar. Mas sem que você tenha certeza de objetivo com essa peça de G1 e H2, não jogue ela. É um lance proibidíssimo. G1 e H2 não presta. Assim como você precisa desenvolver H2, você precisa desenvolver A1. Correto? Correto. Então evite esse lance proibido de C1 e B2. C1 e B2, você está tirando uma defesa forte sua e travando o desenvolvimento de uma peça fraca. A casa fraca de A1 ali ficou interrompida, ficou travada. Então evite esse lance, esse tipo de lance tem que ser evitado. Nessa situação, você mantém C1, mantém G1, desenvolve o H2 e desenvolve A1. Vocês têm que evitar o travamento, a não ser que você conte, analise e veja que é melhor jogar o C1 e B2, que é ganhador ou tem muita vantagem. Então vocês têm que analisar também. Porém, de regra, não jogue C1 e B2 travando a peça de A1. E não jogue G1 e H2 transformando a G1 em peça atrasada. Evite também jogar F2 e G3 travando H2. Em uma situação assim, evite fazer esse lance assim, travando o desenvolvimento de H2. A não ser que seja necessário, mas evite travar o desenvolvimento da peça de H2. Caso esteja nessa situação aqui, você tem a peça de A1 atrasada e B2 travando ela, colocar outra peça travando esse desenvolvimento. Você está piorando essa situação. Veja bem, se você não conseguir sair com o C3 aqui, você travou a sua peça de A1 e ela fica sem desenvolvimento. A não ser que você tenha um objetivo. Nessa situação você poderia até estar ameaçando uma troca de B4, brigando pela causa de D4, tem um balão aqui ameaçado em F2 e G3. Mas é um lance que você tem que ser calculado para fazer, porque você está travando seu desenvolvimento natural. O desenvolvimento natural das peças é A1 chegar até C3, H2 chegar até F4. Tente sempre usar esse argumento, vou desenvolver minhas peças e vou brigar pelo centro. Evite jogar pelos cantos. Veja bem, as brancas aqui, ela tem uma certa vantagem, porque a gente está, a branca está brigando pelo centro. Ela vai desenvolver a de A1, não pode tentar travar com B4, pois existe uma montada. Mesmo que as pretas tentam desenvolver, as brancas têm o centro aqui bem fortalecido, a gente está com o centro bem estruturado e as pretas estão totalmente pelas laterais do tabuleiro. Então isso pode causar um desconforto futuramente, tendo uma peça atrasada aqui, H4 e H6, está travado o desenvolvimento delas, elas não andam. A5 ali está parada. Então as brancas têm total mobilidade. Você como iniciante deve encarar como as brancas superiores aqui nessa situação. E como eu já disse para vocês, analisem sempre se há combinações. Imagina um lance desse de H6 e G5, você está vendo uma peça na sopa aqui sem defesa, você muda. E aí resulta naquela combinação que nós vimos no começo. Então você a todo instante tem que analisar se há combinações para o adversário cair. E aí você vai executar as combinações e evitar cair nas combinações que o adversário arma. Se ele armar um balão para você, você tem que estar a todo instante preparado para não cair nesse balão. Entendeu? Você tem que, principalmente... Então eu vou reforçar tudo que a gente falou aqui. Entender o momento de usar as três marias, que é para explorar aquele cavalo, desde que você consiga atrasar a peça de H2 ali e explorar aquela peça de E3. Você tem que desenvolver as suas peças atrasadas, que são as casas fracas ali de A1 e H2. Evitar travá-las, congestionar o desenvolvimento delas. Ocupar as casas fortes, analisando os ataques e as defesas. E analisar as combinações possíveis. Então pessoal, apenas para mostrar uma ideia para vocês. Nessa abertura... Pioneiro branco. Que vai ser transformada em belga. Essa é a sequência aqui. Veja que as brancas estão ocupando aquele L do centro tabuleiro ali, estão bem estruturadas. Uma forma de quebrar o peão em C5 é a troca de E7 para D6. Mas aí você tem que analisar o melhor momento para fazer essa troca. Veja bem, você pode fazer uma montada primeiro, e ele defende com B2, você toma, aí você faz a troca, para posteriormente você ter mais mobilidade. A ideia de vocês, para poder tirar o peão de C5 ali, é a troca de E7 para D6. Então analisem o melhor momento para vocês poderem fazer isso. Então pessoal, como de praxe aí, vou deixar o diagrama branca, joga e ganha. Eu espero que vocês consigam resolver. Esse é um pouco mais complexo. E é uma partida esse aqui. E aí, nesse momento, as pretas vão jogar G5, H4, fazendo a montada em duas peças, e estão perdidas. Esse é o lance perdedor. Pausem o vídeo e tentem resolver. Espero que tenham conseguido. Aqui é um pouco complexo, mas é uma partida. É interessante você ver o tema desse golpe, porque ele está montando em duas. Então te dá tempo, para você poder andar com peças. Então nesse momento, você joga C3, C3 e B4. H4 para em D4. E agora o próximo passo é tirar a peça de D6 ali, para B4, coroa em F8. Nós vamos jogar D2 e C3. Ele toma para G3. C3 para em E5. D6 e F4. B4 e F8 ali. Ganhar na partida. Está gostando do curso? Curta o vídeo. Compartilha com os amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu comentário aqui para eu saber o que você está achando. E até a próxima aula. E até a próxima aula.